Oi pessoal, eu sou o Leonardo, você já deve me conhecer pelas coisas que eu faço com o Tau, ou não, se não, prazer. E hoje eu vou tentar ensinar como utilizar a lista em português do Tad pra fazer o Edipoide cantar aquarela do Toquinho. Então, eu já tenho uma parte pronta, mas eu vou voltar aqui. Primeiro eu sempre pego uma midi, isso aqui é uma midi que eu importei, e eu toco a parte dela. Pra mim, localizar melhor na melodia, então, eu já sei que parte da melodia é, então eu só vou inserir a letra. A primeira coisa que eu faço, então, é inserir a letra parcial, né, que é a letra mais básica, semelhante ao CV. Na folha, qual, você tem que também saber bem o que tu pode usar na lista, né, porque a lista pode ter coisas que tu não sabe, enfim, daí tu acaba fazendo transações desnecessárias. Então, isso aqui eu tenho a letra bem parcial, não dá pra entender muito bem ainda, não dá pra notar que é um português, mas já é alguma coisa. Errei aqui, é um amarelo, não é um amarelo. Então, primeiro eu vou, agora é a parte que eu realmente faço as transições CVVC, eu pego a vogal anterior, e junto com a vogal, com a consoante seguinte. A, aqui eu tenho um O, aqui eu tenho um L maiúsculo, então eu tenho que colocar um O e um L maiúsculo. Aqui eu tenho um A, esse QA foi inserido na lista porque ele é muito recorrente, assim, é um fonema que acontece bastante. A gente fala bastante o QA na nossa língua, por exemplo, em qual, qualquer, quando. Então, foi inserido pra gente não precisar fazer essa transição manual. Uma alternativa pra isso seria um Q e um A, então ficaria QA, mas não funcionaria da mesma maneira, não ficaria tão natural quanto um QA gravado, pré-gravado. Aqui seria o QA, como eu não tenho uma gravação automática pra QA, seja um AUK, pra mim colar aqui, eu poderia fazer de duas maneiras isso aqui. Eu poderia botar um UQ aqui, mais curto no caso, e um AUK. E se funcionaria. As duas maneiras estão corretas. Mas como eu quero algo mais prático e rápido, eu vou fazer assim. E eu gosto de deixar a velocidade da consoante um pouco mais rápida. Aqui tu tem que perceber que uma folha qualquer, eu... A gente acaba falando qualquer eu, e não qualquer eu separado. A gente fala qualquer eu, a gente junta os dois fonemas e faz qualquer eu. Eu gosto de deixar ele bem curto, esse tipo de VC. Aqui é o mesmo esquema que tem na qual, no qual aqui, eu poderia fazer um UD aqui, e um EU. EU desenho. Isso tá tão certo quanto o que eu vou fazer agora. Que é a forma mais prática. Quando eu faço isso, eu sempre coloco um pouco mais de velocidade na consoante. Aqui eu tenho um Z e um E, normal, dá pra fazer. Esse E aqui, ele tá antes de um N, né? Que seria o desenho, estaria antes de um NH. Eu poderia colocar ele nasal direto aqui, fazer um desenho assim. Mas, como eu, normalmente isso fica um pouco esquisito. Então, eu vou... Eu vou colocar ele sem ser nasal. Pra ele nasalizar ao longo da transição. Ah, aqui a gente tem uma transição de vogal pra vogal. Desenho um... É de um... O não nasal pra um nasal. Então, não preciso fazer muita coisa. Já tá aqui, a transição tá pronta, né? Já deveria estar pronta no otto isso. Aqui, quando eu vou fazer uma transição de nasal pra consoante, é só fazer isso. Eu não preciso colocar nenhum N. Eu poderia colocar um N aqui, tipo, um só. Mas o N não é muito bem pronunciado. Então, é melhor fazer a transição dessa maneira aqui. Aqui é o mesmo esquema. Consoante, vogal, vogal, consoante. Aqui é o fonema 4 de novo. Então, eu sempre deixo ele bem curto. Acho que fica um resultado mais natural. Tá bom. Depois que eu terminei de inserir a letra inteira com toda a transição CVVC, eu faço o crossfade. Eu posso utilizar ou o P2, P3, ou o P1, P4. O que eles fazem? Eles juntam esses pontos aqui, ó. Esse é o P1, esse é o P2, esse é o P3, esse é o P4. Ele simplesmente vai juntar esses pontos. Eu acho que o que menos dá erro pra mim, no meu computador, é o P2, P3. Bom, deu erro agora, só porque eu falei. Então, eu venho aqui e conserto. E depois disso, eu tenho que sempre zerar a modulation. Depois, eu vou colocar um portamento. Vai soar mais ou menos assim. Numa folha, qualquer elezinho, um sol amarelo. Cada banco tem suas particularidades. Então, sempre... Nunca a UST vai ser plug and play. Tu não vai conseguir abrir a UST, colocar o teu tal cantar de gesto. Tu sempre vai ter que ajustar alguma coisa. E com CVVC, isso é muito mais... Como é que eu posso dizer? Isso é mais evidente. Sempre vai ter que ajustar alguma coisa em CVVC. Cada UST é mais específica pro banco que ela foi desenvolvida. Então, se eu fizer essa UST, eu vou tentar aprimorar ela pro Edpod cantar. Mas se eu colocar o Léo PT pra cantar, ele não vai cantar tão bem quanto o Edpod. Eu vou ter que sempre adaptar muitas coisas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É o meu primeiro tutorial. Deve estar uma completa bosta. E se vocês puderem me dar críticas construtivas de como melhorar, não sei. Vocês se dão à vontade. Eu também respondo dúvidas. Sempre tenho bastante... Tento ter bastante paciência. É isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Lembrando que esse tutorial é o complemento pra um... Um tutorial escrito que eu coloquei no meu blog. Tá na descrição. Talvez você não entenda muito do que eu falei se você não leu o blog. Então, faça o favor. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até outra hora.